Olá, paz e bem, salve Maria Imaculada! Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você está conosco. Quero já te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir este vídeo, deixar um joinha e um like, e o seu comentário, os seus pedidos de oração. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 19, versículos de 25 a 27. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos, então, meditar este santo evangelho de hoje, nesta memória, memória de Nossa Senhora das Dores. Hoje, um dia após a festa de ontem, a festa da exaltação da Santa Cruz, nós recordamos Nossa Senhora das Dores. Esta união e participação de Nossa Senhora no sacrifício do seu filho no Calvário. Nossa Senhora, nós vemos aqui nesse santo evangelho, nós temos este grande presente que Jesus nos deu no Calvário, olhando para o discípulo que ele amava, olhando para João, disse à sua mãe, Mulher, este é o teu filho. João representando cada um de nós, Jesus que nos dá a sua mãe como nossa mãe. Que grande alegria. Que grande esperança para a nossa caminhada. Que grande porto seguro para caminharmos por Maria e chegarmos a Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois disse a João, né? Esta é a tua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Que a gente possa acolher Maria em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, porque ela é o caminho seguro que nos leva a Nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa memória de hoje de Nossa Senhora das Dores, o Senhor, ele quis associar a sua mãe à obra da redenção, da salvação das almas. Fazendo Nossa Senhora também participar da sua dor. E ao celebrar hoje esse sofrimento corredentor de Maria, que está, né? Nossa Senhora também participando da redenção, da salvação das almas, de tantos irmãos e irmãs pelo mundo inteiro. Nesta memória de hoje, nós somos convidados a oferecer também as nossas dores, as nossas dificuldades. Não são comparadas às dores que Nossa Senhora teve, vendo ali seu filho na cruz, sendo morto, rejeitado. E tantos outros momentos também da sua vida que mais pra frente vamos ver também aqui nessa reflexão tantos outros, outras dores de Nossa Senhora que Nossa Senhora nos ensine a participarmos também como corredentores, oferecendo a nossa dor, unindo a nossa dor, a dor de Nossa Senhora e a dor de Nosso Senhor Jesus Cristo para colaborarmos também para a nossa salvação e a salvação dos nossos irmãos e irmãs. Maria, associada a essa obra de salvação de Jesus, ela não sofreu apenas como uma boa mãe que contempla o seu filho nos maiores sofrimentos até a morte. A sua dor, ela tem o mesmo caráter que a de Jesus, uma dor redentora. E através de Nossa Senhora, através de São José, eles que são os que mais amaram nesta terra o Senhor Jesus, que Ele nos ensine, que São José, que Nossa Senhora nos ensine a amar Jesus, mesmo diante das dores, das dificuldades que passamos por nossa caminhada. e o Senhor, Ele parece ter querido nos ensinar que a felicidade, que o amor, não está longe da cruz, não é se afastar da cruz, fugir da cruz e pedir a Deus, me livre disso. E a gente querer ficar fugindo das dificuldades, dos sofrimentos, as dores aparecem em nossa caminhada, fazem parte da nossa vida. Não é que a gente tem que sair aí pelo mundo como masoquistas, buscando a dor não, mas quando ela atinge a nossa vida, quando ela chega à nossa vida, a dor aqui, representando uma doença indesejada, uma contrariedade, um insucesso no projeto, aí no seu trabalho, algumas contrariedades, pequenas contrariedades, que vamos tendo em nossa caminhada, que a gente possa aceitar tudo isso, aceitar tudo isso e unir essas nossas dores, as dores de Nossa Senhora e de nosso Senhor Jesus Cristo. nós vemos, em uma outra passagem do Evangelho, que Deus quis que Nossa Senhora participasse, também, desta dor, com esse sentido redentor, co-redentor. Maria acompanhada de Josela foi ao templo, foi ao templo e ali encontrou Simeão. Simeão, que disse o seguinte, movido pelo Espírito Santo, disse, eis que este menino está posto para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição, e uma espada trespassará tua alma, a fim de se descobrirem os pensamentos escondidos nos corações de muitos. Simeão, já profetizando essa espada, queria trespassar o coração da Virgem Maria. Essas palavras dirigidas à Nossa Senhora anunciam claramente que a sua vida estaria intimamente unida à obra de seu filho, através da cruz, do sofrimento, muito mais com esse sentido de redenção, sendo a nossa co-redentora. O Senhor, Ele não quis evitar a sua mãe a aflição de uma fuga precipitada para o Egito, quando Nossa Senhora e São José tiveram que pegar o menino Jesus e fugirem para o Egito ainda de madrugada, à noite. Talvez aquela família já estivesse instalada ali muito bem na modesta casa de Belém, poderiam aproveitar a vida com o filho pequeno ainda, mas não, tiveram que fugir para o Egito. Poderiam aproveitar ali, ela poderia reclamar, mas Senhor, estou aqui com o Seu filho, o Senhor me faz isso, agora que eu estava curtindo aqui, meu filho, minha família, São José, me alegrando, eu tenho que ainda agora fugir para o Egito? mas não, ela não ficou lamureando, não ficou reclamando e isso ensina também em nossa caminhada, não cabe a nós ficar lamureando, reclamando com Deus, isso e aquilo, Nossa Senhora nos ensina a sermos perseverantes na fé, mesmo diante das dificuldades, dos sofrimentos. Deus que não dispensou do exílio numa terra estranha, nem ter que recomeçar a vida com as poucas coisas que tinha podido reunir naquela viagem apressada para o Egito e depois de terem voltado para Nazaré, não poupou da angústia aqueles dias em que teve que procurar Jesus que ficou em Jerusalém quando ele tinha 12 anos, ficou em Jerusalém e Nossa Senhora e São José tiveram que caminhar três dias para procurar em Jesus porque ele não estava junto deles na caminhada de volta para quando eles estavam voltando de Jerusalém, viveram ali a angústia para procurar em Jesus, mais tarde também Nossa Senhora, outra dor de Nossa Senhora nos anos do Ministério Público de Jesus, foram, ela uma sucessão contínua de preocupações à medida que a notícia da má vontade, dos ataques dos judeus, dos mestres da lei, os anciãos, numa oposição cada vez mais cerrada ali com Jesus, com a sua palavra, por último, tiveram os acontecimentos da paixão num ritmo assim alucinante, podemos dizer, que a Virgem Maria acompanhou, presenciou de coração ali aflito, despedaçado, as humilhações ao longo do processo, a flagelação de Jesus, os gritos que pediam a condenação de seu filho, a morte, a solidão, o abandono em que vê Jesus, o encontro no caminho do Calvário, nós não podemos imaginar a imensidão da dor que invadiu o coração da Santíssima Virgem. E ali está Nossa Senhora de pé aos pés da cruz, não reclamando, não gritando, Senhor, mas por que eu tenho que passar por tudo isso, por essa dor? Não, uma mulher de fé que nos ensina a enfrentar todas as dificuldades, a passar pela cruz, unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir hoje que ela nos ajude a unir os nossos sofrimentos, a sentir um profundo horror pela menor ofensa a Deus, um profundo ódio ao pecado que a gente possa sentir e ter este temor a Deus, ou seja, temer, ofender o coração de Deus que tanto nos amou. Então, que esta festa de hoje nos convide, nos ajude a aceitar os sofrimentos que passamos. alguns sofrendo mais, outros menos, as pequenas contrariedades da vida para o que? Com esse sentido redentor, um sentido de purificação, de purificar o nosso coração, daqueles que estão à nossa volta, de corredimirmos com Cristo, a Virgem nos ensina a não nos queixarmos dos nossos males, pois ela nunca ficou se queixando, lamureando, reclamando com Deus, ela nos anima somente a unir as nossas dores à cruz de Cristo, à cruz redentora de seu Filho e a convertê-los num bem para a nossa vida, para a nossa família, para a igreja, para a conversão dos pecadores, para toda humanidade. Que Nossa Senhora nos auxilie hoje e sempre e que a gente possa rezar ao meu Deus. Eu aceito todas essas modalidades, o que quiseres, quando quiseres e como quiseres, se for de acordo com a vossa vontade, se for para a minha santificação e para a santificação dos meus amigos, familiares, conhecidos e desconhecidos. Vamos pedir a Deus que diante desses sofrimentos a gente possa crescer no amor, na fé, crescer nas virtudes teologais, na fé, pois nós aprendemos a ver nesse estado da dor a mão de nosso Pai Deus, que está sempre conosco nos auxiliando, a crescer em outra virtude teologal que é a esperança, pois sempre estamos nas mãos do Senhor quando nos sentimos mais fracos e necessitados, e crescer no amor, na caridade, oferecendo a dor, sendo exemplares na alegria com que amamos essa situação que Deus quer ou permite para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa salvação e a salvação de toda a humanidade. Portanto, peça hoje a Nossa Senhora e reze Senhor, se Tu o queres, eu também o quero, se for de acordo com a Tua vontade, que seja feito, feita conforme a Tua vontade. Sempre que o fardo nos pareça excessivamente pesado para as nossas poucas forças, vamos recorrer à Nossa Senhora, à Nossa Senhora das Dores, à Santa Maria, pedindo auxílio, pedindo consolo, força, pois ela continua a ser a amorosa consoladora de tantas dores físicas, psíquicas, que afligem, que atormentam a nossa humanidade. E ela sim, ela conhece bem as nossas dores, as nossas penas, as nossas cruzes, pois ela também sofreu desde Belém até o Calvário. Uma espada trespassará o teu coração. Maria, nossa mãe, esta mãe que nos ama, esta mãe espiritual, e uma mãe sempre compreende os seus filhos e os consola nas suas necessidades. Vamos confiar hoje e sempre à nossa vida, à nossa família, à Virgem Maria. Muito obrigado pela sua companhia, por ter nos acompanhado aqui neste vídeo. Deixe aqui no final uma outra sugestão, um outro vídeo para você clicar e assistir, e também um logo para você clicar e se inscrever no canal. Salve, Maria Imaculada!